Olá! Bom dia! Olá! Aqui é mais um vídeo Como desta vez vou fazer um vídeo É pá, semelhante aos outros Vocês já sabem que Eu faço vídeos mesmo sempre muito semelhantes E agora Eu vou mostrar a minha coleção De foto E aí 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 A coleção do AutoQuantos é pequena Eu é óbvio Eu gostava de a desenvolver Eu já tinha uma muito maior 3 páginas acho eu Só que depois tive de vender tudo Agora tenho Mas tenho porque estou a fazer o Pikini e a Fantasy Team No coadinho E obviamente que Tenho os AutoQuantos e é como se fosse uma coleção Como vocês sabem eu tenho dois AutoQuantos estes Estes que estão em giveaway Mas enquanto não sei de onde aqui fazem parte da coleção Ok? Portanto Aqui está o AutoQuantos estão giveaway É o Neo E o FNX Depois passam lá no vídeo do giveaway Já sabem Este eu quero e pronto Desculpa E aí Desculpa Eu dei aqui uma coisa na mesa Vamos lá então começar Para começar tenho aqui um AutoQuantos Para começar tenho aqui um AutoQuantos Dos ASTRALIS Cologno 2016 Depois tenho um ContraLogic Gaming Também Cologno 2016 É tudo do Cologno 2016 Portanto eu gosto de virar Tenho aqui de Fnatic Muito bonito este Estou todos muito bonito Eu gosto de quantas dessas competições São todos bonitos G2 Também tenho Está muito bonito este Desse aqui Desse aqui Foi o Das equipas Esse aqui foi o único Que eu não já testei Porque eu uso SK Ganhando agora Tenho o Guardian Que é do Opera do Snobby Que ele está a ser Ele e o KNS Vão ser os meus Opers Que eu vou jogar na Fantasy Team Nesta competição Tenho o Neo Tenho Os Nados Ou seja os Nados O Fnatic O Desnip O Desnip O Desnip É que eu acho que Esta parte aqui do Lucas tem aqui Tem muito bem Até por causa do seu símbolo O seu símbolo Tem muito bonito Os SK Gaming Que são os artigos Eu gostava É a minha preferida Mas eu acho que gostava Eu gostava mais o símbolo dos eles Tenho o Taco O Taco Ele aqui está escrito O Taco Quem enviou o Team Major Deve saber porquê Tem o Team Lucky Tem o AutoConto de Coldira Que saiam muitos desses em caixas Fiz Profit Abre caixas não E as caixas de stickers Mais Mais Tem o AutoConto de Denys Do Fer Que é um também que eu vou utilizar Ou acho que é o que utiliza Este aqui é o Fnx Isto está para giveaway Eu se calhar ainda Não tenho o Fnx Não sei E tenho o Gns Que é a minha segunda opção Antes era a primeira Mas depois Tinha-me um guarda E tem o AutoConto Dos Mouses Sport Ok Pronto Vocês podem ver São estes Mas ao teu conto São poucos Já foram muito mais Mas atualmente Tenho estes E É um Eu sei que muita gente ia gostar de saber Como é na minha coleção E pronto É um conteúdo para o canal Que eu tinha a lembra de trazer Enquanto não vendia-me onde eles o despejavam Portanto Mas já sabem Aqui está Aquela coisa que me ajuda a gravar vídeos Portanto Aquela coisa que me ajuda a ver o tipo E assim Portanto Bora aí deixar o vosso like Partilhar o vídeo nas nossas redes sociais E harmony E aí E aí E aí Tchau, tchau.